Lewis Hamilton finalmente reaparece para receber seu título na Inglaterra. E você que apareceu aqui de novo e ainda não se inscreveu, agora é a hora! Se inscreva no GP em Casa para não perder nada, com vídeos sempre rápidos e diretos ao assunto, todos os dias, só com o melhor do que acontece no mundo da Fórmula 1. Depois da bandeirada final em Abu Dhabi, Lewis Hamilton decidiu se isolar, sem dar entrevistas, declarações e sem aparições públicas até agora. Mas enfim, Hamilton reapareceu. O piloto britânico fez sua primeira aparição pública para receber nessa quarta-feira o título de Cavaleiro da Ordem do Império Britânico, uma das mais altas honrarias que um cidadão britânico pode receber. Hamilton recebeu esse título já em 2020 pelos serviços prestados ao automobilismo da Inglaterra durante sua carreira. Mas só agora em 2021, a cerimônia oficial foi realizada no castelo de Windsor. O piloto, agora Sir Lewis Hamilton, chegou acompanhado de sua mãe, Carmen, e foi oficialmente condecorado cavaleiro pelo príncipe Charles. Hamilton ainda não deu declarações sobre a corrida ou sobre o título de Verstappen, e seu próximo compromisso é já nessa quinta-feira, na cerimônia de entrega dos prêmios da FIA em Paris, onde receberá o troféu de vice-campeão de 2021. E aí, será que Hamilton vai aparecer? 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 E aí, será que Hamilton vai aparecer?